Veja só Que tolice nós dois Brigarmos tanto assim Se depois Vamos nós a sorrir Trocar de bem no fim Para que Maltratarmos o amor O amor não se maltrata não Para que Se essa gente o que quer É ver Nossa separação Brigo eu Você briga também Por coisas Tão banais E o amor Em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Fui eu E foi você Pois sem amor Estamos sós Morremos nós Música 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 Música